A paz em Deus, meus irmãos, uma ótima tarde a todos, estamos aqui na construção da nossa casinha, né irmãos? Já passando aqui no canal, né irmãos, para compartilhar com os irmãos, né, como é que está o andamento aqui da nossa casinha aqui. Graças a Deus, né irmãos, mais um dia Deus nos concedeu, estamos na luta, como os irmãos, né, pode ver, né, Deus tem abençoado bastante, vem nos abençoando, né irmãos, tomando os caminhos, preparando, né, aquilo que é a necessidade aqui da nossa casa, né irmãos? Então, motivo de agradecer a Deus, agradecer a toda a irmandade, a todas as orações, a todo o povo aí que estão também nos ajudando também, sempre envia aí os frutos aí para ajudar nós na construção, irmãos, Deus abençoe grandemente a cada um, confesso que se fosse para mim, não é mesmo, nas nossas condições, irmãos, pelo nosso ganho, nós não íamos conseguir não, mas graças a Deus, quando chega o tempo de Deus fazer a obra na nossa vida, quando chega o tempo de Deus cumprir, né, o desejo do nosso coração, ele movimenta, ele toma os caminhos, ele toma os corações, né irmãos? Deus, ele, é tudo Deus que faz essas obras na nossa vida, né, é Deus que entra no coração do homem, no coração da mulher, no coração do servo, da serva de Deus, né, com ajuda, com, né, compartilhando com algo ali para também ver a vitória nossa também, né, irmãos? Glória a Deus, né, irmãos? Bem-aventurado é aquele que tem prazer, né, irmãos, de ver a vitória do seu irmão também, né, irmãos? Então, é isso, irmãos, Deus é bom, Deus tem feito essa grande obra na nossa vida, né, e vem fazendo, né, irmãos? Vem colocando, né, irmãos, aquilo que nós temos de necessidade, né, na nossa mão, né, como ele prometeu na nossa vida, que nós buscando o reino dos céus e mais coisas ia ser acrescentada na nossa vida. Então, graças a Deus, tudo isso vem acontecendo na nossa vida, irmãos. O tempo de exaltação e pensão de Deus na nossa vida, né, está acontecendo, né, irmãos? Graças a Deus, bastante feliz e contente com toda a hermandade que estão orando por nós, todo o povo aí que estão torcendo por nós também, bastante, né, pessoas aí também que são, né, estão aí buscando o mesmo Deus, não são da mesma, né, irmãos? Como se diz assim, é, praca de igreja, mas isso não significa nada, né, irmãos? Mas aquele que busca a Deus, de todo o sincero coração, esse Deus atende e Deus responde a ele também. Onde tiver um, dois ou três ali reunidos, buscando o Senhor, não buscando praca, né, irmão, de igreja, mas buscando o Senhor, eu creio que o Senhor, né, irmão, atenderá a cada um também. Então, um grande abraço a todos também, aí, da outras examinações, que estão aí também orando por nós, né, irmãos? Estamos na mesma comunhão, buscando o mesmo Deus e desejo também que Deus conceda a vitória na vida de todos também, né? Deus abençoe, né, e continua orando por nós, né, irmãos? E aqui sempre estaremos orando por todos também. Lé, irmão, vamos estar mostrando um pouco aqui da casinha para os irmãos, né? Para todo o povo aí, Deus abençoe, uma ótima tarde a todos. Aí, irmãos, como vocês vão ver, a Gi tá ali, irmão, cortando a parede. Salve, irmão, Gi. Pois Deus, irmão. Tá. Ajudando a Adriana aqui, irmão. Irmão, aqui eu passei a maquita, passei uma maquininha aqui, cortei, irmão, aqui, pra ficar mais fácil, daí vem com a traideirinha, uma marretinha, né? E vai fazendo essa valetinha, irmão, pra passar o canduíto dos fios, né? E graças a Deus, estamos quase acabando essas valetinhas aqui, irmão, pra passar os fios, né? Tá aqui, tô terminando aqui, ó. Chegar ali em cima ali, já tá pronto também. Aqui da cozinha, já rasguei tudo também aqui, ó. Cortei tudo com a máquina e já abrimos. Tudo esse lugar vai os fios, né? Né, irmão? Depois falta só cortar do canamento, mas o canamento eu vou cortar mais depois, que tem lá tudo isso aqui. Aqui vai a caixinha também de ligar, né? Eu cortei aqui, irmão, vai ter o banheiro também, que vai a tomada. Lá tem um quartinho lá, que vai o fio da... Desceu o fio da chuveira. Vai descer tudo por cima do forro, né, irmão? Como os irmãos já sabem. Aí depois eu vou vir aqui cortar o quarto, irmão. Vou ter que cortar aqui também, pra passar algumas tomadas. Né? Fazer as caixinhas aqui, embutir também nas paredes. Né? Aí no banheiro aqui também. Vou pôr uma tomadinha aqui, vou pôr lá a tomadinha que vai descer o chuveiro ali também. É, esse aqui é o banheiro do nosso quarto, né, irmão? E Deus tem abençoado bastante e estamos aqui, irmão, na luta. Glória a Deus. Ó, o portão, irmão. O portão já tá no lugar, né? Glória a Deus. Aí, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Abre o portão, aqui já sai pra rua. Aqui é o lugar que tá a nossa areia, nossa pedrinha aqui, né, você? Ó, irmão. Ó, irmão. Esse portão é a nossa casa, frente da nossa casa. Aqui nós vamos cobrir ainda. Né, irmão? Tem uma coberturinha aqui, vai em cima aqui do portão. E vai emendar lá no teado da casa lá. Vai fechar tudo aqui. Aqui vai ser a varanda, né? Com os remotovelos corredorzinhos. Vamos cumprir tudo que tem até encostar. E glória a Deus, irmão. Deus vem abençoando e vai dar tudo certo, né? Conta o coração de toda a irmandade, continua orando por nós. Irmãos, para que nós, né, irmãos, possa estar aí sempre na luta, né? Correndo atrás, né? Também se esforçando atrás daquilo que a gente tem desejo, né, irmão? Que daí o Senhor, né, prepara pra nós. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos, né? Uma ótima tarde a todos. Gis, salve, irmãos. A paz e Deus. Deus, irmãos. Paz, Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde, irmãos. Até o próximo vídeo. Se assim, gostei muito. Tchau. 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 Tchau.